olá pessoal aqui é o leonardo e hoje eu vou estar começando uma série chamada curiosidades da física e para inaugurar essa série eu resolvi abordar o tema comprimento e tempo punk tá então vão ser vídeos rápidos e mas sempre uma curiosidade que provavelmente você nunca ouviu falar são coisas um pouco mais específicas mas vamos lá espero que vocês gostem bom vamos ao comprimento planck imaginem que você tenha duas partículas e que a distância entre essas partículas seja igual a um vírgula 6 vezes 10 a menos 35 metros bom você tem o chamado comprimento planck então comprimento planck é uma distância um espaço de 1,6 vezes 10 a menos 35 metros uma distância absurdamente ínfima e o interessante é que quando se atinge ou quando você está trabalhando nessa distância a mecânica quântica já não vale tão bem tá as previsões que ela embora seja estatístico mas as previsões que ela faz de partículas ou de ondas nesse comprimento e em diante ou seja menor do que 1.6 vezes 10 a menos 35 já deixam de ter uma validade e você tem que trabalhar uma nova teoria na verdade é que muitos físicos teóricos hoje estão exaustivamente tentando achar uma teoria que é que seja válida com uma certa confiança nesse intervalo de 1.6 vezes 10 a menos 35 metros que é o comprimento planck também é nesse comprimento dentro desse comprimento planck que se pesquisa hoje exaustivamente principalmente por parte dos físicos teóricos e mesmo alguns matemáticos a uma teoria de tudo a tão a tão famosa teoria de tudo que é onde você teria que englobar mecânica quântica mais relatividade geral e aí teria que surgir uma nova teoria ou um complemento da teoria existente então o comprimento de planck ele é muito importante porque está na física top bom agora imagina qual tempo que a luz demoraria para percorrer esse comprimento de planck então nós vamos ter o tempo planck o tempo planck é justamente isso o tempo que a luz percorre um comprimento planck e esse tempo vai ser igual 5 aproximadamente 5.4 vezes 10 a menos 44 segundos é incrível na verdade então esse é o tempo que a luz demora para percorrer um comprimento planck que lembra o comprimento planck o comprimento planck é igual a 1,6 vezes 10 a menos 35 metros bom então essa foi a nossa curiosidade física espero que tenham gostado uma coisa bem rápida deixe nos comentários compartilhe curta nossa página facebook se inscreva no canal para receber novos vídeos vídeos aulas que vão que vão começar a sair com mais frequência agora e espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí